Nunca fui embora, mas posso dizer que é nós que tá de volta E é o euro dólar, corra pelo centro e escreva sua história Onde o amor é forte, tudo tem valor e o povo tem memória Resistência ou morte, rétida ali, joga nós na melhor forma Sério de corpo fechado, acelero cada vez mais rápido Recheba meu cérebro nessa bandirinha, branco e hétero Ainda duvidam que eu seja o diabo Eu tenho fundamento sem polimento, a fé não existe sem movimento Salvem os fiéis, mas queimem essas igrejas com os pastores dentro Odeio e play, corro pelo time inteiro, não me cansei Um por amor, dois por dinheiro, tenho minha lei Conquistei o meu respeito, eu não ganhei Fumando do bom, me preparo pra sorte Aqui minha posição não é pra bunda mole Fazendo cavão pelo bloco de nota Essa porra aqui não é pra truxa Mas amor, não quero que me confunda Tá hipnotizando pra sabudar Hoje é noite de lua Senta, senta, senta forte até flutuar Até flutuar Lua é sobre o luar Tu vai ficar sem a Amo te ver gozar Amo a Deus Eu queria dinheiro, minha primeira atitude foi parar de trabalhar O homem livre se envolve com livros Culto o ócio, vive de arte E não é de fazer mulher e chorar só de alegria Me deram a 10 e disseram, decido o jogo Juro decide o campeonato inteiro Disser que Jungle é o criador É se mostrar pinóquio e não respeitar o garpe inteiro Mano, mostre seu lado frágil Crie sua filha forte pra que entenda que seu corpo, suas regras Evite fracos de verdade que possam impor mentira do tipo Seu pescoço, minhas rédeas Gata, vamos viajar o mundo, criar um novo Pensar em problemas pra solucionar Preta, vamos viajar o mundo Pedir aos céus o que não temos, coragem de desejar Afinal, depois do oceano, um novo mundo E pra viver o novo é necessário se matar Mina, vamos viajar o mundo Quem te botou nessa cabeça que é pecado prosperar Sem dom pra herói Fica vivo pra não ser enterrado como escória Respeita eterno aos que partiram, mas me diga X e M Ou Jay-Z, Beyoncé Quem fez mais história Entendam, não é uma simples vingança Isso é estratégia Esse é meu motivo Racistas baleados Porque pra cada um desses caras mortos Alguns dos nossos vivos Sempre na melhor fase igual gaúcho Me apelidaram bruxo A fonte não seca É que eu sempre deixo ela molhada Em tempo de ódio conservador Amar e mudar as coisas é luz Diz o que quer de mim Você que sempre tem Tanto pra pedir Diz o que quer de mim Você que sempre tem Tanto pra pedir Uma mensagem de Deus Dizendo que vai desligar o mundo Também que virou ateu Na frente de uma câmera Dirão que isso é um absurdo Deuses nascem todos os dias mesmo E os melhores tem a pele preta E são assassinados todos os dias Pelos de pele clara Geralmente usando azul caneta Eu sinceramente estou muito cansado Minha alma velha já viu muitas gerações Abandonei minha juventude cedo Foi um golpe arriscado Pra tentar salvar a de milhões Assim como o mar É frente no céu Eu decidi revidar Com o mesmo azul Um pedaço de papel Eu tenho muito amor pra dar E um filho pequeno Diz o que quer de mim Meu menino é um deus ateu Pois em algum momento vai Duvidar de si Diz o que quer de mim Você que sempre tem Tanto pra pedir Hoje em cima Deus está Deus em cima Deus em cima Diz o que quer de mim Você que sempre tem Tanto pra pedir Hoje em cima Deus está Deus em cima Deus em cima E aí tudo funk oficial Esse canal vicia mais que pena de crack Pô